Então vamos lá! 5, 4, 6, 2, 1, vamos lá! O míssil é exatamente isso aí, significa dissuasão em termos de defesa. Se alguém vier aqui, ele sabe que a 300 quilômetros eu acerto ele. Mas o que vocês têm que olhar é a questão da dualidade. É a tecnologia que está envolvida, a pesquisa e desenvolvimento que foi feita, para isso aí, que vai nos dar um espaço aí na corrida aérea espacial.